Salve, Muitos e Beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Goku vs Saitama, parte 3, Fan Animation É do canal Etoilek1 Animation, cara, eu não sei ainda falar esse nome, na moral Eu também Bom, bora acompanhar, não sei se daqui é a última parte, parece que é, não sei, mas bora ver como é que vai ser essa luta entre Goku vs Saitama, né? Vai ter guerrinha de fanbase, pelo visto, aí nos comentários, mas não tem problema, é bom que engaje o canal Então já deixa o comentário aí o que você acha, o que você achou dessa luta, caso você já tenha visto o vídeo Lembrando, por favor, veja o vídeo primeiro no canal principal e depois vem ver aqui o react do Negão Pra vocês verem também as minhas conclusões, as minhas reações e tudo mais, belezão? Com certeza! Então já peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ah, delícia! E rei, tesapoderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu Alexandre Mária Caraca, mãe, essa animação Caraca, mãe, essa animação Caraca, mãe, essa animação sem a sua generosidade. Então, eu estou pedindo sua ajuda e eu tenho um objetivo de 2.000 patreons para garantir a realização desse projeto. Eu agradeço todos aqueles que já têm contribuído e espero ver mais de vocês me acompanharem nessa aventura. Obrigado. E aí, rapaz... Você vai levantar um de novo? Nossa, mano. A animação está na verdade com o original, cara. Vai entender isso. Mano, espera aí. Pior que a legenda está tudo em espanhol, mano. Não tem problema não. Vamos lá. E aí, rapaz... Não consegue se mover? Uau! Nossa... Mano, muito top, mano. Muito top, na moral. Quando ele fez isso? Ahn? Ih, rapaz... Nossa, mano. Top demais, mano. Na moral. Uh! Olha isso, bicho. Nossa, mano. O que é o Tomarismo? Mano, 903. Táетico. O que é o Tomarismo? É uma garota. Não tem problema. Ah, não é? Porra! Caraca! Oooooooou! Caraca, mano! Tá arrepiado! Mano! Oooooooou! Caraca, maluco! Se eu tomo uma dessa na cara, eu não levanto mais não, hein? Na moral! O que é isso? Caraca, bicho! Ei, ei! Caraca, olha isso, mano! Na moral, olha esse traço, cara! Não, tá muito soda, cara! Soda para caramba! Na moral! Soda para Carpaccio! Mano, olha aí! Não, na moral, cara, tá muito legal, mano! Vamos esperar... É... É... Hum... Vai levar mais a sério, para que eu entendi. Ih, rapaz... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ah, não! Ih, rapaz... Ah! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ah, e aí, rapaz... Não, não é? Ah, 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 tá? Ah, é uma, é! Uou! 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 Nossa, bicho! Uou! Ih, rapaz! Se tu... Falta wowotho! Mas o que tu... Porque ta laminada com a comissão. Uou! O que tu... Uou... Uou... P숭a mui... Uou... 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 Se eu fosse outro tipo de combate, eu gostaria de ser um héroe diferente. Se você tiver um corpo, eu não me lembrei. Se eu não me lembrei, eu não me lembrei. Eu gostaria de me ensinar. Se você tiver um corpo, eu não me lembrei. Mas naquela época, eu não me lembrei. Eu não me lembrei. A derrota é uma opção. Se você tiver um corpo, eu não me lembrei. Se eu não me lembrei, eu não me lembrei. Eu gostaria de me ensinar. Eu, por isso... Por isso, eu não me lembrei. Eu não me lembrei. Eu ainda não me lembrei. Eu não me lembrei, mas sem dúvida. Belém. A cãe, Magnameu. Mas se você me achar, eu não me lembrei? Eu entrei um concertoです, eu LeB. A primeira vez, eu senti esperava como nuvem. Cara, eu não te gerava que eu Eita... Ainda vai chegar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que você acha que é isso? O meu irmão, você tem muito tempo de ter a sua indivíduo, e você não está bem doido por isso. Apesar de ter um ano passado por isso, você vai ser ainda amanhã ou hoje. Eu sou mais o universo para os pilotos, mas você pode engolir os animais para ficar em um time. Sim, me entusiasmo. Você tem que se conhecer pra você continuar com vocês, e não haverá alguma maneira. O que é isso? 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 Caraca, mano. Muito bom, gente. Muito bom, gente. Ainda não, gente. Ainda não. Ainda não. Nossa, bicho, muito só da vida. Na moral, cara. Não. Uau. Mano, surreal, mano Surreal, surreal Nossa Eita, poxa Caraca, imagina Uma batalha no universo assim, mano Muito brabo, mano Eita, poxa Caraca Uau Caraca, bicho Caraca Caraca, muito maneiro, mano Muito maneiro, mano Caraca, manuco Caraca, manuco Caraca, manuco Caraca, manuco Caraca, manuco Caraca, manuco Mas a coisa é a mais um homem, o mesmo nível. A vida do tipo de espírito que ele conseguiu acertar. O tempo de ir para um monte de espírito. Quase, é uma coisa que nos sentimos. Ele não vai ter passado o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não é possível. Ele não pode ter passado. Ele não vai ter passado o que está acontecendo. Ele não vai ter passado. Caraca, mano, é na moral o Blast, mano, é na moral. Eita. Cai igual no... A luta contra o... Garou, mano. Top demais. Caraca. Nossa. Mano. O... Objeção. O... O... Eita. Ih, rapaz. O... 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 Você vai me levar a boca. Um... Se você for mais de suas mãos, é bom. Você vai me levar? Você vai me levar? Não importa, você vai me levar. Você vai me levar para você. Você vai levar para você. Você vai levar uma parte. Você vai levar para você? Você está com você. Quer dizer que você vai jogar. Não tem nada de ver. É bom, pai. Não tem nada de ver. Ainda não tem nada de ver. Ainda não tem nada de ver. Mas, o Senhor Jesus é o poder de Deus. Pai, você não tem nada de ver. Tchau, tchau. eu vou fazer mais cara e vai virar vovô Eita Eita Eu vou fazer mais cara e vai virar vovô Mano 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 Bish O 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 Vendo o vídeo aqui do Negão Reagindo, tá? E, bom, eu vou ficando por aqui Só bora aguardar mais vídeos desse canal Se tiver algum outro vídeo desse canal ou de outros Canais que vocês querem que eu assista, você já sabe como é que funciona Deixa nos comentários pra gente assistir juntos, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos Até a próxima e valeu